Buenas gurizada, eu sou o Fabinho do canal Tchnerd, seja bem-vindo a mais um vlog aqui no canal Durante o evento aí do Playstation 5 foram mostrados vários games exclusivos para ele e também outros multiplataforma Mas um jogo aí que é exclusivo de peso por console é o Horizon Forbidden West Que é a sequência do Horizon Zero Dawn, aquele game de mundo aberto ali Um RPG de ação com a Eloy e muitos dinossauros robóticos dominando o mundo Nessa sequência aí, deu para notar no trailer que agora também existe vida orgânica, animais, peixes A vida está nascendo novamente, não é só criaturas robóticas Tem outros dinossauros ali também, cibernéticos, diferentes do primeiro game Pelo jeito a gente vai poder explorar também o fundo do oceano, podendo nadar ali embaixo da água Para descobrir vários locais que antes não poderia Já que no primeiro game não é possível nadar, mergulhar embaixo da água Vai ser um jogaço, eu imagino que o visual vai ser de cair o queixo, já que o primeiro é muito bonito Imagina esse segundo aí no Playstation 5 né Vai ser um jogaço aí, um exclusivo grandioso do console Então vou trazer outros vlogs para vocês aí Fiquem com o trailer do Horizon Forbidden West Mas antes disso, aquele joinha aí no vídeo bacana né E se inscreva aqui no canal se você ainda não é um inscrito Ativando sempre o sininho das notificações Fiquem com o trailer então The Horizon Forbidden West The Horizon Forbidden West The Horizon Forbidden West A thousand years ago Their great cities Turned to graves In their place Came new life I must find a way to stop it Or I'll look at worse And worse Until it destroys us all There's nothing I wouldn't do to save this world There's nothing I wouldn't do to save this world Depths I won't explore No secret I won't unlock No secret I won't unlock This nation is mine alone If I falter If I fail There won't be anyone left To stop what's coming I don't know I don't want you to go A third year Mas o que vem, eu vou estar prontos. Eu vou estar prontos.